Música Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Claro espelho de virtude, homem santo, bom pastor, ouve o hino que em ti louva os prodígios do Senhor, que pontífice perpétuo os mortais a Deus uniu, e por nova aliança, nova paz nos garantiu. Previdente ele te fez do seu dom o servidor, para dar ao Pai a glória e a seu povo vida e amor, atingindo alto cume, por palavras e por vida. Doutor foste, sacerdote, hoste a Deus oferecida. Não te esqueças, pede a Deus, tu que ao céu foste elevado. Que as ovelhas busquem todas, do pastor o verde prado. Glória a trina divindade, que num servo tão fiel, recompensa os ministérios com o júbilo do céu. Corai-me, Senhor, eu pequei contra vós. Feliz de quem pensa no pobre e no fraco, o Senhor o liberta no dia do mal. O Senhor vai guardá-lo e salvar sua vida. O Senhor vai torná-lo feliz sobre a terra, e não vai entregá-lo à mercê do inimigo. Deus irá ampará-lo em seu leito de dor, e lhe vai transformar a doença em vigor. Eu digo, meu Deus, tende pena de mim. Corai-me, Senhor, pois pequei contra vós. O meu inimigo me diz com maldade. Quando há de morrer, extinguir-se o seu nome. Se alguém me visita e com dupla intenção, recolhe mais notícias no seu coração. E apenas saindo, ele corre a espalhá-las. Vaticinam desgraças os meus inimigos. Reunidos, sussurram o mal contra mim. Uma peste incurável caiu sobre ele, e do leito em que jaz nunca mais se erguerá. Até mesmo o amigo em quem mais confiava, que comia o meu pão, me calcou sob os pés. Vós, ao menos, Senhor, tende pena de mim. Levantai-me, que eu possa pagar-lhes o mal. Eu, então, saberei que vós sois meu amigo, porque não triunfou sobre mim o inimigo. Vós, porém, me havereis de guardar são e salvo, e me pôr para sempre na vossa presença. Bendito Senhor, que é Deus de Israel, desde sempre, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Curai-me, Senhor, eu pequei contra vós. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor, para nós, é refúgio o vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim, não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares, se as águas trovejam e as ondas se agitam, se em feroz tempestade as montanhas se abalam. Os braços de um rio vêm trazer alegria. A cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar, Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Os povos se agitam, os reinos desabam. Troveja sua voz e a terra estremece. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vim de ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no Universo. Reprime as guerras na face da terra. Ele quebra os arcos, as lanças destrói. E queima no fogo os escudos e as armas. Parai, sabei, conhecei que eu sou Deus, que domino as nações, que domino a terra. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Os povos virão adorar-vos, Senhor. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente. Vossos caminhos são verdade e são justiça, ó Rei dos povos todos do Universo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os povos virão adorar-vos, Senhor. Leitura breve Exorto os presbíteros que estão entre vós. Eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede, pastores, do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Pastor Supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Eis o amigo dos irmãos que intercede pelo povo. Eis o amigo dos irmãos que intercede pelo povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eis o amigo dos irmãos que intercede pelo povo. O que fizestes ao menor dos meus irmãos foi a mim mesmo que o fizestes, diz Jesus. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva e desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração e geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O que fizestes ao menor dos meus irmãos foi a mim mesmo que o fizestes, diz Jesus. Rendamos a devida glória a Cristo constituído pontífice em favor dos homens nas suas relações com Deus e lhe peçamos humildemente. Senhor, salvai o vosso povo. Quando os santos pastores vos suplicavam a exemplo de Moisés, Perdoastes os pecados do povo, por intercessão deles, Santificai a vossa igreja, mediante uma contínua purificação. Senhor, salvai o vosso povo. Tendo-os escolhido entre seus irmãos, Consagrastes vossos santos, enviando sobre eles o vosso Espírito. Que o mesmo Espírito Santo inspire aqueles que governam vosso povo. Senhor, salvai o vosso povo. Sois vós a herança dos santos pastores. Concedei que nenhum daqueles que foram resgatados pelo vosso sangue fique longe de vós. Senhor, salvai o vosso povo. Por meio dos pastores da igreja, Dás a vida eterna a vossas ovelhas, E não permitis que ninguém as arrebate de vossas mãos. Salvai os que adormeceram em vós, Pelos quais destes a vida. Senhor, salvai o vosso povo. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ó Deus, que para socorro dos pobres e formação do clero, Enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo, Com as virtudes apostólicas, Fazei-nos animados pelo mesmo Espírito, Amar o que ele amou, E praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal, E nos conduz à vida eterna. Amém.